Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou Todo mundo me conhece, ninguém sabe quem eu sou Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem eu sou Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou Sou do milho, sou do milho, sou do milho em você Sou do milho, sou do milho, sou do milho em você Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou Sou do milho, sou do milho, sou do milho em você Sou do milho, sou do milho em você Do outro lado do milho, do outro lado de lá Tem um pão e um castanheiro, que tantas castanhas dá Que papas castanhas dá, que tantas castanhas dá Do outro lado do milho, do outro lado de lá Sou do milho, sou do milho em você Sou do milho, sou do milho em você Sou do milho em você Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou Sou do milho, sou do milho em você Sou do milho em você Sou do milho, 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 sou do milho em você Sou do milho em você Sou do milho em você Amém.